É o DJ Van, DJ da putaria, caralho Vou mandar um forte abraço pro Bruninho da VP Quando nós chegar no baile, nós chegar tumultuando O Cauã e o Lelé já querem se chegar cantando Vou mandar um papo reto, não vou falar das vezes O Tata é chapa quente e fecha com a Vila Reis Demorou aí, Lelé, então preste atenção Quando nós vai pro baile, gastar quase um barão Nosso bonde tá pulado, me escuta, olha só Cauã e o Lelé, nós só tá portando mó Alguns portando eco e outros de Adidas Família Vila Reis, só tem moleque e siga Quando nós sai do Lê, a jovinha passa mal Já quer subir no Rio e direto com o Cabral Quando chega no Cabral Novinha não se engana, quem entra no meu Corolla É direto com o Santana, os moleque do Santana É só moleque zico, ser calcado não aguenta As novinha até piram O bonde aqui é foda, os moleque é pesadão Família Vila Reis, Jardim Santana, é nóis então É o DJ van, DJ da putaria, caralho